Eu tô cansada desse cara Dessa insegurança É melhor você parar Com essa porra na tua calça É melhor você mudar ou vai acabar E todo dia você me pede Pra eu mudar o meu jeito de ser Mas dessa vez eu não vou me iludir Tô indo botar tudo pra fuder Hoje eu vou botar minha melhor roupa Vou curtir como se não vesse amanhã Hoje eu vou dançar a noite toda Você vai querer voltar, vou falar Hoje eu vou botar minha melhor roupa Vou curtir como se não vesse amanhã Eu tô cansada desse cara Dessa insegurança É melhor você parar Com essa porra na tua calça É melhor você mudar ou vai acabar E todo dia você me pede Pra eu mudar o meu jeito de ser Mas dessa vez eu não vou me iludir Tô indo botar tudo pra fuder Hoje eu vou botar minha melhor roupa Vou curtir como se não vesse amanhã Hoje eu vou dançar a noite toda Você vai querer voltar, vou falar Hoje eu vou botar minha melhor roupa Vou curtir como se não vesse amanhã Hoje eu vou botar minha melhor roupa Vou curtir como se não vesse amanhã Você vai querer voltar, vou falar não Eu vou falar não E a saudade que você me traz Eu sei que é difícil de esquecer Mas eu não vou tentar acreditar Que você me mereceu E a saudade que você me traz Eu sei que é difícil de esquecer Mas eu não vou tentar acreditar Que você me mereceu